Uhuuu! Ô Kess, pera aí meu, vai passar direito pra falar nada comigo não? Vem cá dançar meu, uma música legal aqui bicho! Não posso, tô ocupado! Vem cá dançar, é sua música favorita! Vem cá! Ai meu Deus do céu, pera aí... Eu não gosto de música! Como assim você não gosta de música? Ai meu Deus do céu, pera aí, deixa eu falar com ele... Ô Kess, vem cá, onde é que você tava? Onde é que você tava que você demorou tanto, hein? Opa, lugar errado... Pra cá! Pra onde é que você vai? Pra cá... Hmm... Pra cá... Que isso? Isso tá engraçado! Para meu, pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, para! Pera aí! O que que é... O que que você tava fazendo meu? Eu estava fazendo... O que eu estava fazendo... É... Eu estava colhendo flores! Você tava colhendo flores aonde cara? Você falou aqui no mercado... No campo das margari... No campo das margaridas! Tem campo das margaridas na cidade? Não! É fora da cidade! Ah! Que legal! Você vai levar pra sua namorada? Ah... Não! Vai levar pra quem? Vou levar para... Ah... Não sei! Não faça perguntas difíceis! Ué! Mas... Oxe! Você tá passando bem meu? Tá passando mal não? Não! Eu... Eu estou passando super bem! É... Eu acho que você tá meio com... Você parece que tá com dor de barriga meu! Parece... Você deve tá com dor de cabeça, não tá não? Não! Ativar modo secreto! Desativar modo secreto! Beleza! Agora eu preciso continuar com minhas pesquisas! Que... Que... Mano... O Cass trancou o quarto dele! Como... Como assim mano? Ah... Pera... Ele trocou o computador por um computador velho! Mas ele tinha o computador... O que? Você trocou o seu computador? Não! Não! Eu atualizei o computador! Mano! Você tinha um computador novinho! De última geração! E você trocou por esse negócio aí cara! Que parece que... Esse aqui é melhor! Dá pra você sair do meu quarto! Ai! Calma cara! Não precisa ficar nervoso meu! Tudo bem! Eu não estou nervoso! O que que você tá estudando aí? Um... Novo jeito de caçar... De... 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 De coletar flores! Um novo jeito de coletar flores! Mas precisa desse monte de caderno no chão! E... Desse monte de coisa! Computador velho! Sim! É porque é pra pesquisar... A forma mais eficaz! Pra caçar flores! Ah... Tá! E por que que você quer tantas flores assim hein? Porque eu preciso... Por que você tá perguntando tanto hein? É porque você tá esquisito! Não! Eu não estou esquisito! É... 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 Que que foi essa risada? Não! É porque deu... Ah... Uma trav... Ah... 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 Você... Ah... Ah... Você... Ah meu Deus do céu! Você tá trav... Eu vou fazer o seguinte! Eu vou deixar... Eu vou deixar... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte! Eu vou deixar você quietinho! Acho que você deve estar passando mal! Será que você tá até com olho vermelho? você tomou banho de piscina é tomei banho de lago de flores a nossa você gosta mesmo de flores eu vou deixar você quietinho quer que eu trago remédio um café está precisando cara só preciso que você me deixe estudar ai tá bom meu desculpe então vou deixar você estudar viu precisar de alguma coisa só gritar ok ai meu deus que cara mais de doido que será que ele está estudando mano deixa eu consigo ver alguma coisa daqui eu tenho que tomar cuidado para ele não me vi né que ele acabou de brigar comigo é que ele acabou de pegar então tá aqui o plano é esse ou esse a não sei a talvez seja isso aí tá dando falha no sistema 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 de pronto funcionou aqui ai meu deus do céu preciso ver que plano é esse cara não consigo ler daqui tá muito longe eu tenho uma ideia eu acho que vou ficar pequeno e entrar no quarto dele que ele não vai conseguir me ver que é que eu consigo ver tudo é isso é isso eu vou lá no meu quarto eu guardei aqueles botõezinhos de ficar pequeno do experimento que fez com o Wesley eu vou pegar aqui eu guardei aqui achei vamos pegar ele porque eu consigo ouvir sem ele me ver e aí eu sei eu sei o que que eu quero ficar mas precisa achar onde é que eu vou passar aqui eu sei que plano é esse que eu quero estar falando e por que ele está esquisito travou no sistema hoje eu tenho que tomar cuidado que ele não me fica dele mas ele fechou a porta como é que eu vou entrar por ali meu não tem por adianta não tem por onde entrar eu acho que vou passar aqui e vou quebrar o vidro mas ele vai me ouvir né ai calma calma meu deus do céu aqui se que consigo ler não consigo porque tá longe ai tá tudo fechado ai calma calma beleza acho que vou passar botão ai ai quase que ele me viu eu tenho que arrumar um jeito de entrar eu acho que eu vou quebrar esse zinho aqui do canto aqui eu vou quebrar esse e eu vou ficar pequeno fica pequeno pronto aqui ó aí eu consigo entrar beleza eu tô no quarto dele agora deixa eu chegar perto pra tentar nossa mas você anda tão devagar meu calma anda devagar está na hora aqui está a arma secreta arma secreta bug no sistema bug no sistema bug no sistema ele quase me acertou ele quase me acertou tá passou agora eu preciso ler um pouco bug no sistema cara ele tá falando como um robô eu vou gravar uma coisa aqui ó eu vou gravar de novo isso é engraçado vou testar esse novo negócio aqui tá ruim esse sistema enquanto ele tá bicho ele no computador vou ficar lendo esses caderninhos dele aqui ó cadê? deixa eu ver se consigo ler alguma coisa ah esse aqui tá vazio meu só tem um lápis grandão e esse outro aqui ah ele quase pisou em mim cara bug no sistema bug no sistema Isso não pode acontecer, apaga isso cabeçudo. Sim senhor. Quê? Como assim? Ele falou com ele mesmo. Checa de novo esse caderno. Sim senhor, checarei o caderno. O caderno está dizendo que não sei ler senhor, isso não está no sistema. Ah, robô idiota. Robô? Espera, esse é um robô? Eu sabia que eu deveria ter colocado um chip na cabeça desse cabeçudo. Mano, ele é um robô, então cadê o Cass verdadeiro? Se esse aqui... Tá, mas se ele é um robô, então eu tenho alguém controlando ele de longe. Mas por que eu estou controlando o Cass, hein? Ele não fala... Será que o meu plano não vai dar certo? Não sei senhor, se o seu plano vai dar certo. Será que ele tem o que botar com alguma antena na cabeça? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Chega mais perto. Bug no sistema, bug no sistema, bug no sistema. Bug, 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 bug. Calma, calma, calma. Senhor. Fala, seu cabeçudo. Acabou a munição da arma. Ah, claro, você fica toda hora com esse bug no sistema, bug no sistema. Eu programei tudo direitinho. Agora eu preciso saber onde está o controle. Senhor, eu não lembro. Que controle? Pra que é que serve esse controle? Será que é o controle ali que eu controlo... Ai, calma, se esconde. Será que é o controle ali que eu controlo o Cass? Desse jeito, senhor, nós não vamos conseguir dominar todos os amigos do Cass. Meu Deus, ele quer dominar os amigos. Calma, calma. Ai, vai, sai daqui. Sai daqui, volta lá pro quarto. Meu Deus do céu, eu preciso arrumar um jeito de retirar isso dele. Meu Deus, por que ele virou um robô? Ele tá esquisito. Bug no sistema. Ele tá com outra arma agora? Ai, meu Deus do céu, tem uma arma de choque. Agora sim, senhor. Temos uma arma eficaz para transformar todos os amigos em amigos do mal. Ai, ai, ai. Ele quer... Ah, agora eu entendi. Isso não é uma arma qualquer... Ai, calma, calma. Isso não é uma arma qualquer... Pera, onde é que ele tá indo? Ai, é difícil eu acompanhar ele sendo pequenininho assim, cara. Ai, se esconde. Sistema, bug no sistema, bug no sistema, bug no sistema, bug no sistema. Se esconde... Mano... Estou sentindo cheiro... Estranho por aqui, senhor. Entra aqui um livro. Se esconde um livro, pronto. Se esconde um livro. Como assim? Cheiro estranho. Ai, ai, ai. Estou sentindo cheiro de gente com cabeça grande. Ai, se esconde. Então vai procurar ele. Tudo bem, senhor. Mano, ele tá sentindo o meu cheiro. Mas eu nem passei... Ai, acho que eu espassei o perfume pra diminuir a minha cabeça. Onde você tá? Onde você tá? Se esconde. Você está aqui. Ai, ele me achou. Corre, 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 corre. Meu Deus, minha arma é muito forte. Pera, eu acho que não tá ali, não. Nossa, mas ele me acertou, meu. Impressão minha. Ele precisa ir homologar pra me esconder rápido, velho. Olha aí. Eu acho que é falha no sistema. Bom, ele não pode descobrir onde está o controle. Isso é o mais importante. Tá, e se eu descobrir esse controle? Pra que serve esse controle? É pra controlar ele? E se ele destruir o controle que é o problema? Cala a boca, cabeçudo. Você tá falando todo plano. Desculpa, senhor. Então eu preciso encontrar esse controle e destruir ele. Só que o quarto do Cass ficou enorme. Como é que eu vou achar esse controle? Meu Deus do céu. Olha, eu acho que ele se escondeu. Será que eu fico do tamanho normal? Ai, ele voltou aqui. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Senhor, passou alguém pela barreira? Ai, meu Deus do céu. Ele vai saber. Ele vai ver que eu quebrei o vidro. Vá atrás dele agora. Tudo bem, senhor. Eu vou te pegar. Aonde quer que você se esconder, eu vou te achar. Eu vou lá no quarto, onde ele tava ali, que tem passagem por fora. E vou dar um grito. E vou ficar pequeno. Vou atrair ele pra lá. Quer ver, quer ver, quer ver aqui, ó. Cadê? Só que eu tenho que achar. Aqui, achei a passagem. Ai, ele me viu. Não, ele não me viu. Meu Deus do céu, véi. Para de olhar pra cá, mano. Isso. Porra, funcionou. Vou fazer o seguinte. Ai, ai, ai. Ele vai me ver. Passa por debaixo. Eu preciso tirar ele dali, cara. Eu tenho que entrar no outro quarto. É isso, ele tá chorando. Beleza, corre. 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 Corre muito. Eu não vou achar. Eu não vou achar. Beleza, vou ficar grande e agora vou gritar ele. Ei, Kels, cadê você? Ah, achei, senhor. Eu acho que ele está logo aqui na varanda. Agora fica pequeno isso. Cadê? Cadê? Eu tô aqui embaixo. Aí embaixo vai ver só. Toma. Tranquei a porta. Tranquei a porta. Tranquei a porta. Agora ele vai ficar preso. Eu vou conseguir um tempo de procurar esse controle, meu. Por que ficar procurando um controle pequeno é muito difícil? Ei, alguém fechou a porta. Abra a porta. Cadê? Cadê esse controle, meu? Cadê? Cadê? Não vai dar tempo. No banheiro. No banheiro tem alguma coisa? Não, no banheiro não tem nada. Cadê aqui embaixo? Ai, meu Deus. Eu tenho que escolher esse controle. Aqui no computador. Cadê o computador? Deve estar atrás do computador, certeza. Aqui. Aqui atrás do computador. Não, não tá. Ai, corre. Embaixo da televisão. Nossa, ele trocou até a televisão do Cass. Meu Deus, que troço feio que ele colocou aqui. Não tá dentro do guarda-roupa. Não tá dentro do armário. Não tá em lugar nenhum, meu. Cadê que deve estar no meio da roupa dele? Aqui. Aqui não. Aqui não. Aqui também não. Aqui não. Aqui não. Meu Deus, onde é que ele tá? Eu acho que ele tá longe. Acho que dá tempo ainda. Não. Meu Deus. Cadê esse controle, cara? Não. Achei. 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 Pega. 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 Pega, pega. Beleza. Pegou o controle. Agora vamos sair daqui. Meu Deus do céu. Cadê a passagem? Cadê? Aqui. Vai. Rápido. Rápido. Mano. Na hora certinha que ele entrou no quarto. Ah, não. Ele saiu de novo. Calma. Aí ele vai me ver. Fica pequeno. Fica menor. Fica menor. Intruso, você vai ver só. Eu vou te pegar. Estou sentindo o seu cheiro. Não vai nada. Não vai nada. Não tá sentindo o meu cheiro? Não tô, não. Sai daqui. Sai, sai, sai. Eu preciso que ele saia daqui que senão eu vou conseguir sair daqui. Agora sim. Eu preciso de uma coisa. Só uma coisa. Agora eu vou evoluir. O que? Ele vai evoluir. Ha, 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 ha. Ele ficou maior. Agora eu vou te pegar. Não olha pra mim. Eu não tô aqui embaixo. Eu não tô aqui. Sai daqui. Preciso de extra visão. Agora eu tenho uma visão melhor. Não. Eu estou vendo um ponto atrás da porta. É uma pulga. O que é isso? Ah, é uma pulga. Tá. Ah, preciso ir para outro lugar. Eu não quero saber de pulgas. Pulgas? Ha, ha, ha. Parece que o Cash ficou mais burro. Ele não é burro assim. O Cash é tão inteligente. Meu Deus. Tá. Agora que eu já pego o controle. Eu vou, eu vou sair daqui. Já, eu vou sair daqui. Eu tenho que dar um jeito. Ha, 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 ha. É, é, é. Eu tô lá no banheiro, hein. Eu tô no banheiro do quarto, hein. Se eu fosse você, não vinha aqui no banheiro, hein. Ha, ha, o controle. Alguém pegou o controle. Alguém pegou o controle. Alguém pegou o controle. Eu vou pegar as TNTs que eu tenho aqui. Vou explodir esse treco. Cadê que pega a TNT? Peguei, beleza. Onde é que eu posso explodir sem explodir a casa? Eu vou... Já sei. Está você, tia Zé. Corre, 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 corre. Errou. Você é muito ruim de mina. Corre. Meu Deus do céu. Corre, 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 galera. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Vou colocar aqui e vou encher de TNT em volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Meu Deus, coloca. Vai, vai. Agora redstone. Meu Deus, meu Deus. Vai, liga, liga. Anda logo, cara. Larga de ser lerdo. Aqui. Aí. Não, coloquei errado. Liguei. Vai explodir. Vai explodir. Ai, meu Deus. Eu tenho aquela piscina aqui. Ai, explodiu. Beleza. Hum. Eu acho que eu consegui explodir o controle. Eu explodir o controle. Eu explodir o controle. Eu explodir o controle. Beleza. Agora eu tenho que ir lá falar com o Cass. Desliga isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Será que o Cass volta... Está bem? Será que ele voltou ao normal? Eu estou com medo. Ô, Cass. Cass, será... Você está bem, meu amigo? Ô, Cass. O que é isso aqui na minha mão? Você está bem? Eu tenho uma arma de laser, é isso? De raio? Isso daí é outra coisa. Isso daí é uma arma para transformar os amigos do bem em todos os amigos do mal. E se eu atirasse em você, será que você virasse? Eu vou virar do mal. Não, não faz isso. Eu vou virar do mal se fizer isso. Tá, então eu vou guardar ela para minhas próximas experiências. Mas para que você vai guardar esse jogo? Isso fora, cara. Isso é para transformar todo mundo do mal. Não, pode deixar ali. Ela está bem segura ali. Mas por que você estava gritando feito um louco aí, hein? Meu Deus do céu. Você não vai acreditar. No que eu não vou acreditar, hein? Você estava sendo controlado, cara. Tinha alguém do mal te controlando com o plano de transformar todos os amigos da cidade do mal. Ah, cara. Conta outra, vai. Eu vou jogar videogame e aí eu vou ficar feliz. É só você olhar lá no seu quarto. É sério. O que que tem no meu quarto? Tem um monte de coisa lá de vilão lá. Olha lá para você ver. Coisa de vilão? É, de amigo do mal. Vamos lá que eu vou te mostrar. Tá, tá bom. Eu quero ver se isso é verdade mesmo, hein? Você vai ver. Cadê? 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá no seu quarto. Tem que abrir aqui, ó. Abrirão? Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui no seu quarto. Como é que está tudo esquisito? Caí, o que você fez com o meu quarto? Cadê a minha TV? Eu não fiz nada com o seu quarto. Eu te salvei, seu cabeçudo. O meu computador... Você trocou tudo de lugar, não foi? Eu não troquei nada. Eu te salvei. Você estava sendo controlado por pessoas mal que gostam de usar coisas velhas. Ah, não estou conseguindo acreditar nessa história, hein? E por que eu trocar isso aqui tudo se foi o que eu comprei? Para me trolar. Ah, pelo amor de Deus. Esquece. Não sei não, hein, Caí. Olha só. Eu vou ter que ver o vídeo primeiro, que está gravado aí nas câmeras de segurança. E depois eu acredito. Pode ser? Tá bom então. Quando você ver o vídeo de segurança, você volta e fala comigo. Beleza? Deixa eu ver aqui no computador. Tchau, tchau.